A festa em Mar Velho começou ainda antes do jogo com a apresentação de forços Gamarra, Pili Pouska e Jimmy. Os leões não fizeram um grande jogo mas criaram as primeiras situações de perigo, com Crepã a atrapalhar-se neste lance. O avançado croata ganhou depois uma grande penalidade. Foi carregado em falta dentro da área. O selecionador espanhol, que assistiu ao jogo, viu o Rui Jorge transformar o penalti no primeiro golo da partida e ocorridos apenas 5 minutos. Pouco depois, Jimmy não se podia ter estreado melhor ao empatar a partida na sequência de um livre. Peter Schmeich oferiu o primeiro golo na baliza do Sporting. No jogo que terminou empatado, as equipas notaram ainda alguma falta dentro dos amigos.